Galera, estamos aqui para convidar vocês para o Drone Day, que será realizado no último domingo de abril, dia 28 do 4, a partir das 9 horas da manhã. A entrada vai ser gratuita, a cidade de Álvares Machado, do lado de Presidente Prudente. Além dos drones, a gente também vai ter uma pista de drone race, vamos contar também com voos de paramotor e a galera do aeroporto também vai estar lá presente. Gente, teremos a presença do nosso professor Douglas Marcio, dando dicas e tirando suas dúvidas sobre drones. Tudo o que você precisar, ele estará lá para dar um auxílio a você. Então, contamos com a sua presença, pois estamos sendo o primeiro a fazer aqui na região. No local, temos uma estrutura muito bacana para receber você e sua família, um restaurante com uma comida típica da roça. Vamos deixar nosso WhatsApp de contato para você que tiver alguma dificuldade para chegar no local. Contamos com a sua presença. Venha nos prestigiar!